RJ vs São Paulo, todo mundo com a mão pro alto Vai, vai, vai Todo mundo com a mão pro alto, hein, não, hein, não Calma lá Tá na casa, tá na casa, ó Tá na casa, ó Mano, só começar a falar Tá ligado, mano, é vivo a moto, é MC Eu nem sei o que tu tá fazendo aqui Mas eu peguei no mic, é pra te destruir Pra te denegrir, acabou com a tua imagem Sabe que agora o rap é sacacidade Bato na tua cara, o fistale não repara Porque o que eu tô fazendo contigo é uma maldade Mano, sabe, tô batendo e você tá apanhando Você tá crescendo, você tá cantando Mas o alho tá te amassando Isso que é flow e eu vou enxergar lando Isso é qualidade, mano Isso eu tô falando de verdade Tô batendo na tua cara, tô mostrando pastis lá Tô mostrando habilidade, tô mostrando Tem mentalidade, mano, tô fazendo tudo isso Isso é flow, isso é meu compromisso Já acabei o meu round, e aí? Você vai ficar fundido? Ô louco! E aí, ô, a Jota? Falou bolão, hein? Aê, todo mundo põe a mão pra cima aí Vai! Vai! Pra batalha fica bacana, tá ligado? Um, dois, três, vai! Uou! 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 Aê! Pra cê falar tanta merda assim Sem maldade, intestino deve tá solto So falou e iam rimando pra caralho Tá roubando o flow do Murilo Couto Que feio Sem maldade Mano, nesse instante Além de seu ver, tá sem merda na rima Roubo o flow de um comediante Olha que bosta, nem pra roubar de um Mc E se você não é, então por favor, você sai daqui Porque mano, sem maldade eu vou te dizer Ele fala que o vulgo é Ale Então eu vou te dar o livro do rap Então comece a ler pra aprender Que você não sabe ainda, você tá bem novinho Não de idade, é de rap Ainda é um menininho Vamos lá Barulho para as rimas do Ale A J Uma Zera J, certo Tu começa aí, tiozão Ai, 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 ai Ai, quem tá vivo Coloca a mão pro alto, vamos lá É só um zinho mais pesado da tribo Que isso e tem, isso é batalha Isso é batalha É só um zinho mais pesado da tribo Que isso e tem, isso é batalha Isso é batalha Uou, uou, uou Uou, uou, uou Segurou Aí, aí Mano Você saiu da batalha prejudicado Sem maldade, desculpa, isso tá te informando Porque você aqui devia ter iniciado Você não iniciou, você só tava aqui falando Nem palavra de MC cê tem Cê fala que cê rima, mas você não manda bem Isso daqui é rap, isso daqui não compra Eu vou te estourar tipo uma bomba Igual, tá dando um cem Mano, você tem que entender, tudo bem Você é torre gêmeas, eu com flow do Bin Laden Então, você não consegue ir além Cê pode até tentar, mas quem é C pra mim é ninguém Então, cê para e tenta competir Um dia, você vai evoluir Só que enquanto esse dia não chega Vai pro canto, mano Não chora, pelo menos se aconchega Você chegou, falou até de Murilo Couto Só que no Pistale eu te tava com a catapulta Pô, você até encaixou no beat Mas passou muito rápido Nessa levou uma multa Ó, pega a visão Vem só no Pistale Meu mano, quer rima é porra, não Você falou de Murilo Couto, tu tá fudido Porque na batalha eu não sou gentile contigo Aê, pega a visão, meu mano Eu vou te amassando E sempre está ali, eu vou improvisando Olha só, meu mano, nesse açoite Eu tô te amassando Não tá de dia, tá de noite Aê, pega esse free Porque tu vai tentar É certo, mano, que tu vai cair Já que eu sou comediante, mano Então não pare Porque eu tô te matando e fazendo um stand-up Ah, beleza, mano Eu não vou falar que não foi Mas é que tipo assim, ó Foi um pingadinho aqui Terceiro, terceiro, terceiro Tudo errado, mas é beleza Valeu Porque tipo, foi todo mundo Só que em tempos diferentes Tá ligado? Vai Quem começa? A lei começa É bate e volta Tudo dois Quem quer ter xarulado E muito louco Grita a sangue Sangue E, E, E E, A Alcateia Z, N Z, N, E, A Diretamente do RJ Aí, meu mano Você tentou comigo Mas nesse freestyle Você provou que você tá bem iludido Fê, como você tá bem iludido Murilo, quando eu tô batendo o Fabio Graza Imagina o que eu faço contigo Que bosta Sem maldade há aqui nessa pista Não conheço o Jantil E nem eu não fecho com racista Então, você já tem que entender Se é sua referência Você devia ela rever Mas não é isso não, meu mano Tu tá fudido Eu só falei de denote Não é por isso que o cara é meu amigo Aê Pega a visão referência de rima Para com o vitimismo Não apela a adrenalina Não é vitimismo, tio Só que você tá falando Se o cara é racista Sexista Tá divulgando Mano Então para Se você não gosta Faz algo que preste E não sinta gente bosta Por que que é vive vitimismo? Seu Dom Casmurro Só eu divulgando Que você é um cara burro Aê Tá até inventando palavra Eu tô abrindo tua mente Nem usei abracadabra Você que é muito burro E vai tomar um sacote Eu não sou o Dom Casmurro Você mente Você é Dom Quixote Então Mano Você é um burroca Você apanha todo dia Aqui rimando pra jota Aê meu mano Eu sou Dom Quixote Mas nesse mar de rap Mano Você toma um Dom Caxote Aê E morre afogado Vista ali mano Você tá ligado Não tá pronto pra se levar Aê O morro afogado Eu vou te explicar Por que Agora você vai até raciocinar O vento e as ondas Querem me derrubar Mas marinheiro sem onda Nunca aprendeu a nadar Palmas pra essa batalha Vamos lá Barulho para as rimas do Ale A Juta Conferindo Ale A Juta A Juta A próxima A fase Palmas pro Ale Família